Bom, pessoal, então, a gente tá aqui abrindo oficialmente a nossa vivência, o nosso workshop de sabores do Ayurveda, certo? No geral, no Ayurveda, a gente sabe muito de vata, pita e kafa, qual é o meu dosha, então eu não posso comer tomate, então eu não posso comer trigo, então eu não posso comer salada crua, ai meu Deus, isso vai agravar o vata, o pita, o kafa, não sei o que, etc e tal. Aqui a gente quase, não vai falar de vata, pita e kafa, aqui a gente vai falar de língua e vai falar de salgado, de doce, de amargo, de picante, ácido e tem o adstringente também, que a gente vai ver o que é esse tal do adstringente. Essas essências, essas raças, eles são o fundamento da alimentação no Ayurveda, ok? É muito mais importante você saber se uma comida tem uma propriedade mais doce, ou salgada, ou amarga, ou picante, etc e tal, do que exatamente você saber se ela é vata, pita ou kafa. Vata, pita e kafa, elas ajudam bem, só que ela é um conhecimento meio que teórico, você não fala, ah, meu corpo tá vata, você aprende a falar isso a partir de um conhecimento, mas você pode falar, ah, meu corpo tá quente, quente você consegue falar, você sente isso, certo? Os raças e amas são vivenciais, quando você põe um negócio doce na boca, acontece alguma coisa na tua mente. Quando você tem uma conversa doce com alguém, acontece alguma coisa na tua mente. E no Ayurveda, os raças e amas não são fenômenos únicos e exclusivamente que estão relacionados à comida. Isso eu queria que vocês deixassem bem claro, porque essa é a parte legal do Ayurveda, que raça é definido, dois pontos, como tudo aquilo que encosta nos seus sentidos. E a partir disso, você tem uma experiência mental, emocional, ok? Então, por exemplo, a gente tá aqui num clima relativamente frio, certo? Esse clima que a gente tá aqui, em um certo grau, é um clima que tá ou pro amargo ou pro destringente. Só que a gente tá tentando deixar ele um pouco mais doce e um pouco mais ácido, pra que a gente não durma e que a gente fique com muito frio. Então, a questão dos raças, eles passam pela alimentação na língua. Mas o passarinho cantando ali agora, esse cantar, qual é a raça desse canto, certo? Quando você tá, eventualmente, chegando numa praia e aquela praia tá sete da manhã e você sente uma certa doçura naquele ambiente, isso é tão doce, na perspectiva do Ayurveda, quanto, eventualmente, você pegar e comer uma coisa que a gente chama de doce, certo? Quando você chega na praia e ela tá picante, quente, um monte de gente falando, aquele som estimulando o teu sentido de uma maneira muito intensa, isso é catu, isso é picante. Da mesma forma que você pegar e botar uma pimenta na boca. Então, os raças no Ayurveda, a gente, de manhã, agora, vai falar um pouco sobre a ordem da alimentação e os sabores. A gente vai falar sobre um aspecto fundamental da gastronomia, da culinária do Ayurveda, que é aprender a acordar os temperos e também a experienciar os raças, os sabores. Então, eu vou evitar, durante a nossa conversa aqui, ficar chamando raças de sabores. Porque raças é muito mais, bem, perfeitamente traduzido como essência, e não é exatamente essa tradução, do que a ideia de sabor, é uma ideia muito relacionada ao sistema, ao olfato gustativo. Raça também é isso, mas raça não é só isso, ok? Então, quando a gente estiver falando dos raças, por exemplo, às vezes, você está com uma comida que está muito adstringente lá. Aí você põe no ambiente um efeito doce. E isso muda, por exemplo, quando você está num restaurante. E você chega num restaurante e é aquele restaurante que tem cores laranja, amarelo e vermelho nas paredes. Certo, italianos? O que isso é? Isso é o sabor ácido nas paredes. O sabor ácido estimula o paladar. Se você pega a mesma comida e pinta essa parede de azul e come ela na frente da natureza, a tua capacidade de vivenciar aquele molho de tomate vai diminuir muito. Então, existe toda uma tecnologia sensorial que está atrelada à experiência gastronômica, certo? Os gastrônomos mesmo sabem que o que você enxerga está fazendo um raça na tua mente. O que você está escutando está fazendo um raça na tua mente. Você está lá e aí daqui a pouco você vai escutar o cominho lá. O fato de você escutar aquilo já é uma essência na tua mente, certo? Então, tudo isso a gente vai procurar entender como é que o Ayurveda percebe a relação do desfrute sensorial. Às vezes você está comendo uma comida extremamente agradável e começa uma discussão no teu lado, aquela comida azeda. Certo? O que é esse azedar aí? Então, hoje de tarde, a parte B do nosso workshop vai falar sobre a psicologia dos sabores. Como é que psicologicamente cada sabor expressa uma emoção e vice-versa. Amanhã a gente vai falar sobre um conceito importante que a gente estava comentando aqui, que são as estações dos anos, o ritmo. Está muito relacionado a essa ideia de rhythm, de ritmo. E cada estação tem o seu sabor. E cada sabor em cada estação tem um efeito. O picante no inverno é ótimo, o picante no verão é péssimo. Certo? Como a gente estava falando, o alho no inverno pode ser ótimo, o alho no verão provavelmente vai ser péssimo. Em termos dos raças que já estão disponíveis ao nosso redor, o Ayurveda vai ajudar a gente a se vestir melhor. Certo? Se está frio agora, eu fico de sunga. Meu corpo provavelmente não vai ficar bem harmonizado com o que está acontecendo. Agora, se está muito quente e eu fico de casaco de neve, provavelmente isso não vai funcionar também. Então, essa ideia de a gente conversar sobre essas essências é principalmente ajudarem vocês a aprender a pensar. Porque no Ayurveda, lamento informar, vocês são seres pensantes. E precisam ser. Senão vocês não são, de fato, ayurvédicos. Certo? Essa história, ah, eu tenho uma tabela, saí lá com o que a vata, pita e carfa pode. Isso, ao meu ver, é o que eu chamo, jocosamente, de Ayurveda de Magazine. Você abre ali, comprou a caras na banca de jornal e você fala, ah, agora eu sei o que está acontecendo. Não. Aquilo dali não tem o objetivo de gerar conhecimento. Aquilo dali tem o objetivo de passar informação. Certo? Então, aqui a gente está com o objetivo de gerar conhecimento. Ok? E a parte do amanhã, antes do almoço, vai ser falando sobre o kitchari, que é o arroz com feijão ayurvédico, daquela história da comida do dia a dia. Você meio que pode fazer várias pequenas variações, transformar aquela comida no negócio que você, de alguma forma, aquele modelo, você pode comer todo dia. Mas você pode suficientemente ir mudando isso, pouquinho ali, pouquinho aqui. Você todo dia come uma comida um pouquinho diferente, mas em um certo sentido é o mesmo arroz com feijão. E, no final, no domingo, a gente vai falar sobre a terapêutica dos sabores. Certo? Por exemplo, se você está se sentindo aí um pouco mais pesado, qual é o sabor que vai te melhorar? Se você está se sentindo muito agitado, ansioso, qual é o sabor que vai te melhorar? Isso é mais fácil da gente trabalhar do que essa história de vata pitcafe. Certo? Eu normalmente falo para as pessoas, espera, que quando vata pitcafe você tiver maturidade para, digamos assim, ter um mural onde você vai conseguir colocar eles, ok, não adianta você tentar botar aqui um negócio que fura a camurça bem, mas não fura a parede bem. Certo? Então, vata pitcafe é um conhecimento muito importante do ayurvédico, mas ele não é um conhecimento nem de perto intuitivo, e nem de perto vivencial, num sentido imediato da coisa. Você nunca vai acordar e falar, ah, eu estou vata. Você só vai falar isso quando você aprender que a ansiedade é relacionada a vata, ou que um certo falta de foco. Aí você pode falar, ah, estou vateado. Vata pitcafe não existe de uma maneira nítida na nossa experiência, digamos assim, natural. Eles são experiências meditativas, onde você aprende conceitos funcionais da existência, e com isso você se torna mais avançado na tua comunicação. Mas antes disso, toda pessoa sabe que quando põe um amargo na boca, provavelmente a reação vai ser, ah, certo? Não precisa saber se aquilo se chama amargo, se aquilo se chama bitter, se aquilo se chama ticta. Aquilo é uma vivência humana, certo? Que todas as pessoas, a princípio em todas as eras, de alguma forma, enquanto tiver essa língua e esse cérebro, essa mente mais ou menos desenhada da mesma forma, vai vivenciar isso. Seja um gato, quando está comendo ali a ração dele com um pouco de erva doce, faz assim, ou quando come um pouco de canela, faz assim. Aí você vê a diferença, o que uma coisa um pouco mais picante, uma coisa mais doce faz, certo? O Ayurveda, ele funciona tanto para uma pessoa de 90 anos de idade, para um bebê recém-nascido, para um bebê que ainda está em gestação. E essa forma de pensar o Ayurveda, essa forma, digamos, mais simples e verdadeira, num sentido inicial da coisa, é o que a gente vai conversar a partir dessas essências, desses raças, ok? Bom, então, assim começamos o nosso workshop. E agora a gente vai começar a fazer a parte mais teórica, vivencial, ok? Bem-vindos. Namastê!